Está pedindo bola ali o Igor Gomes, foi desarmado, vai chegando o Dineno, pode pegar dali, rolou na frente com o Matheus Pereira, o toque para o gol, goooooooooooool, fogo amigo! Faltou capricho no momento do desfecho da jogada, mas ele tem o restinho de jogo pela frente. João Marcelo no cruzamento de Nenooool! Gol do novo nome do Cruzeiro!